Olha nóis aí, é a funk mesmo é fita tá bom, copia não É o GM no beat, emplacando mais um Um dia me disseram bem assim, levanta a mão neguinho onde tu mora Achou que na minha mochila tinha droga, mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho, mas já era feliz moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola, contava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta, de longe ouvia a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora, que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora, o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente, eu fui fazer meus conscientes, não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente, saí da mira do pente, hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora, podendo viver a melhora Olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora, podendo viver a melhora Ah, 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 ah Foi que não assim? Atividade, preste atenção, tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na feira de briar dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram o Míni Nuitam largar isn't, mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar, cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar o AK, sua mãe falou não te aguento te ver mais lá De blusa de time, pescoço cheio de joia, lutando a garupa carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda, e amiga dela saindo no meu metal Tudo passa, só você que não tá vendo, tô carregando esse ego no talento Deus te avisou, menino seja esperto, vários querendo se aproveitar do seu momento Então vem, me mostra o que você tem, é de raça, nóis é tão bem Em tocar nessas cargas, sua visão de águia, botando todas as balas pra frente Ondas fortes e curiosas, juram não me fazem refém O que te atrai, um dia te trai, e a maldade sempre vem na mãe E hoje olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Aaaaah, aaaaah, aaaah, aaaah Diretamente é, spunk lock flag É, 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 é a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não É a GM, um beat, em placa, não mais o... Obrigado.